Já está em casa. Essa é uma das histórias mais lindas dos últimos dias. Você doaria o rim para o teu marido? Você doaria um rim para a tua esposa? Eu acho que a grande maioria sim, mas tem muita gente que vai falar, não sei, não tenho certeza. Já está em casa a mulher que doou um rim para o marido, vítima da cerveja contaminada da Bacher. Você lembra do caso da cerveja? Algumas pessoas que beberam a cerveja de um determinado lote ou morreram ou ficaram com sequelas. E aí a semana passada a gente trouxe aqui, nós trouxemos a história do Cristiano. Depois de ingerir a cerveja contaminada da Bacher, o professor universitário de 47 anos teve sequelas neurológicas e renais. Ele ficou 71 dias internado num hospital, 44 deles em uma UTI, em uma unidade de terapia intensiva. E ele precisava de passar por um transplante de rim. Ele conseguiu? Sim. Quem doou? A doadora foi a própria esposa. Flávia, a esposa doadora, comemora agora o resultado do transplante e celebra a recuperação do marido. Você vai ver agora o reencontro, o reencontro dela com o marido depois do transplante. Você vai ver agora no Balanço Geral. Vamos lá. O reencontro entre o casal Flávia e Cristiano, ainda no hospital, depois da cirurgia, foi emocionante. Ele passou por um transplante de rim doado pela própria mulher. Flávia já recebeu alta e está em casa. E ele está passando muito bem. Isso deixa o meu coração realizado. A expectativa agora é pela volta para a casa de Cristiano Gomes. Depois de deixar o centro de terapia intensiva, ele já está no quarto e apresenta melhora nos resultados de laboratório. Segundo os médicos, ele está disposto e muito bem-humorado. Depois de ingerir cerveja contaminada com um anticoagulante de etileno-glicol, Cristiano ficou internado por 71 dias. O professor teve sequelas neurológicas e renais. O transplante foi a solução encontrada pelos médicos. Depois de fazer os testes, a esposa dele descobriu que era compatível e decidiu fazer a doação de um dos rins. Além de Cristiano, outras 41 pessoas tiveram complicações e 10 morreram após consumirem cervejas da marca Belo Horizontina, da empresa Bacher. Elas foram contaminadas por duas substâncias tóxicas, mono e dietileno-glicol. 11 pessoas, entre sócios proprietários e responsáveis técnicos pela cervejaria, foram denunciadas pelo Ministério Público. Para as vítimas, independentemente da decisão da Justiça, nada desfaz as sequelas deixadas pela intoxicação. As vidas que foram perdidas, as sequelas que ainda ficaram nos outros pacientes, isso tudo dói muito, dói muito na verdade, sabe? Eu me pego várias vezes até chorando, por causa... a gente formou uma família, é um núcleo agora, né? A família das vítimas da Abaque, a gente sempre está junto, conversa. E realmente é uma dor muito forte, que justiça nenhuma vai reparar. Tá aí, minha gente, uma história interessante, né? Aí eu acho que muita gente vai falar, ah, Gotino, claro, o marido e a mulher, eu acho que ela fez, qualquer um faria, não sei se qualquer um faria, não. Eu não sei se qualquer um faria. Você doar um rim... Ah, mas é esposa, é marido. Eu lancei essa pergunta aqui e eu percebi que não é uma unanimidade. Eu doaria pra minha esposa, eu tenho certeza que minha esposa doaria pra mim. Agora, tem relacionamentos espalhados por aí que não passa por essa confiança toda, não, por esse amor todo, não. Concorda ou não? Eu acho que... não sei, posso estar errado, mas fica aqui a discussão.